Solto uma seda que eu conto uma história De um menorzinho que acreditou no sonho De uma família em busca da vitória De história em história, uma nova eu componho Falo do truta que saiu do crime Falo do mal que afeta o meu povo Falo que só quem vem de lá entende Eu relato o que eu vi, eu sou meticuloso Chuta nas portas eu e os meus irmãos Quero a vitória dos pobre e dos preto Pouco pra nós não é superação Assiste quieto os artistas do gay Fizemos mais que uma revolução Muda a minha mira do seu holofote Hoje nós tem pra trocar de igual Esse motivo que te deixa em choque Então vai, joga na cara do boy Não tem onde se esconder Sei que pequenão tá desse lado Até escuta o que eu falo e só não consegue entender Joga na cara do boy Não tem onde se esconder Toda humilhação vai voltar com juros dobrado O monstro que vocês criaram vai cobrar você Então solta um isqueiro que eu conto uma história De um menorzinho que sempre foi tirado De uma família que foi assaltada Pelo imposto abusivo do estado Falo do truta que ingressou no crime Porque não tinha comida no prato Falo da droga que destrói o povo E quem sorria é o ladrão do senado Então joga na cara do boy Não tem onde se esconder Sei que pra quem não tá desse lado até escuta o que eu falo e pensa Vou fazer o que? Vai, joga na cara do boy Então vai, não tem onde se esconder Toda humilhação vai voltar com juros dobrado O monstro que vocês criaram vai cobrar você Joga na cara do boy Solta uma cera que eu conto uma história De um menorzinho que acreditou no sonho De uma família em busca da vitória De história em história, uma nova eu componho Falo do truta que saiu do crime Falo do mal que afeta o meu povo Falo que só quem vem de lá entende Eu relato o que eu vi, eu sou meticuloso Chuta nas portas eu e os meus irmãos Quero a vitória dos pobre e dos pretos Pouco pra nós não é superação Assiste quieto os artistas do gay